O nosso carro aí na minha frente eu vou levantar Ah, não vai dar pra gente ver não Tá, dá não Dá não, tem que gravar mesmo Não é de não Tô no fundo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, oh O que é isso? O que é isso? Bultos Bultos JA indo O que é isso? 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 O que é isso?